Acho que, tipo, não tem ninguém que não goste do Vênus, eu acho. Ah, meu bem. Vocês não têm haters, assim, pelo menos? Tem? Já tô de âmbito. O Jean fez... Você tem muito haters, né? Como que a gente tem hater no Vênus? Conta, Jean. O que pode ser hater? O que você já viu? Ah, às vezes eu acordo e você tá lá brigando com alguém online. Eu vejo isso direto. Não, mas a Cris, ela gosta. Ela fazia antes do Vênus, ela fazia isso. Ela pegava e ficava zoando os caras no Instagram. Então, ela gosta de cultivar os haters. Eu adoro. Eu adoro. O hater, ele faz parte. É engajamento, né? É engajamento. Eu falo isso. A pessoa vai lá. Eu já cansei de falar isso. O YouTube, o Instagram, eles não sabem o conteúdo do negócio, entendeu? Tem as palavras que são bloqueadas, né? Tipo, palavras que... Covid. É, que não, que se remete a crime, por exemplo e tal. Beleza. De resto, a pessoa ir lá e falar, sua feiosa, sua vadia, sua não sei o quê. Ou ir lá e falar, sua linda. É engajamento. O Instagram conta com mensagem. É um engajamento. E o que você... Quase achei que ele tinha derrubado o Vênus. É engajamento, a pessoa vai lá, tá ótimo. É numerosinho pra nós e a gente fica feliz. Tá tudo bem. Ele deu um sorriso de culpado aqui. Mas a gente tem hater sim. A gente, às vezes, viraliza um vídeo, um corte nosso pra um lado. Tipo, às vezes as pessoas caem matando em cima de mim. Às vezes caem matando em cima da Cris. E a gente segue aí, né? É. Nada que vocês não façam. Ah, no Flo é maneiro, porque assim... Só tem proporções muito maiores. Claro. Fugiu de vocês duas, inclusive. Hã? Porque eu fiz... Vocês perderam o patrocínio. Recentemente. Uai, mas todos os outros que a gente tem vieram através de vocês, então... Verdade. É, mas ajuda quando, né? Não tem o cara ali, né? Tirando os patrocínios do Né. O cara tá culpado de falar toda hora ele quer... Cara, mas assim... Desculpa. É, foi um choque. Foi um choque. Desculpa. Como vocês receberam essa... Cara, essa... Fuzuê toda que aconteceu nas últimas semanas? Você sabe que, assim, eu tenho um histórico de defender amigo meu que fala merda na internet, então tá tudo certo. Eu venho da comédia, convivo com Danilo e Léo Lins. Então... É, é verdade. Eu tenho muito tempo defendendo amigo meu na internet. É. Mas acho que o primeiro momento foi, tipo assim... Primeiro foi um não entender o que tava acontecendo, porque claramente o que foi dito não era o que tentaram fazer parecer. Então o primeiro momento é, tipo assim... Cara, tão doido. Aí você dorme e acorda e fala... Meu Deus, o mundo desabou! Os doidos desabaram o mundo, sabe? E aí você fica num misto... Os doidos venceram. A loucura ganhou. É isso. Mas o Food comprou a loucura, tá ligado? Você fica num misto de raiva por terem feito aquilo e um sentimento de impotência. Tipo assim, caralho, não é possível que ninguém tá vendo o que tá acontecendo. Tá escrito ali, a pessoa lê e fala que não tá lendo o que foi escrito. Porra! Então, eu vi porque começaram a falar... Nossa, o Monarque tá nos Strangers. Ah, todo dia tá nos Strangers. Já não é um... Ok, eu fui ver o que teria sido dito, mas eu já sou assim. Cara, dependendo da merda que você falou, eu não vou passar quando. Eu vou falar... Bom, aqui ele se expressou mal pra caceta e falou uma merda muito grande. E já na outra, caramba, eu tenho certeza que não foi isso que ele quis dizer. Se as pessoas conversassem com ele pessoalmente, iam entender exatamente o que ele quis dizer. Mas pelo Twitter, às vezes, você se expressa muito mal. E aí acaba trazendo essa merda. Você sabe disso. Ó, chegou aqui, ó. O assunto te inclui. Te inclui. Tá propício. É. No ar. E aí eu recebo, às vezes, aí eu falo, cara, aqui o Monarque só se expressou mal. E aqui o Monarque falou merda pra caramba. E aí vai seguindo assim. Sim. Mas você sabe que eu te respeito pra caramba e eu sempre te defendo pros meus amigos. Porque eu falo, o Monarque é muito legal. Então eu falo, pai, eu não conheço. E seus amigos me odeiam? Alguns amigos... Não, devem te odiar, me odiar, adiar o Igor, adiar o... Ah, não, sim. A instituição toda. E alguns amigos podem me odiar também. E aí, tá tudo certo. Não odiar, mas olhar e falar, cara, como assim? Não tem ninguém pra sentar com esse moço e conversar com ele? Eu falo, mas irmão... Tem, todos os dias. Todos os dias. É o que eu faço, sentar e conversar. Conversam com ele. E tem gente que conversa sério, tá ligado? Tem gente que conversa... Monarque, você não pode falar isso. Ou Monarque, você falou merda. Pô, nós demos sermão nele. Boa noite. Tudo bom, Paula. Desculpa aí, gente. E aí, Paula?